E agora nós vamos falar de segurança tecnológica. Muitas pessoas recebem diariamente mensagens pelo celular sobre premiações e sorteios, o que pode se tratar de um golpe comum que criminosos fazem vítimas no país inteiro. Saiba como se prevenir desse tipo de crime. Muita gente já recebeu uma mensagem de texto no celular informando um sorteio ou uma premiação. Na maioria das vezes, isso é um golpe que faz vítimas diariamente. O golpe da falsa promoção há muito tempo deixou de ser novidade, mas a frequência com que acontece hoje mostra que esta ainda é uma ação eficaz para alguns criminosos. Aqui na divisão de investigações e operações especiais da Polícia Civil, são registradas cerca de cinco ocorrências por mês. Com várias prisões feitas pela Polícia Civil, por todo o sistema de segurança pública e pela própria orientação da imprensa, nas prisões que são realizadas, sempre nós divulgamos também algumas medidas que podem evitar as pessoas caírem nesse golpe. O que a gente observa é que vem reduzindo esse número de vítimas para a nossa felicidade. O anúncio normalmente traz premiações de carros, casas ou dinheiro. É ficar atento, porque a gente tem que desconfiar de tudo quanto é facilidade, de tudo que possa vir de modo tão fácil. Em alguns casos, pessoas que não são nem cadastradas em lojas, em operadoras, e acabam recebendo ligações de que foram sorteadas. Impossível. Se você não é cadastrado, não comprou na loja, não comprou, fez qualquer negociação com a pessoa que está ofertando o sorteio, você não poderia ser sorteado. Então a gente orienta as pessoas a sempre desconfiar de qualquer facilidade, que isso evitará bastante cair em um golpe. Outro tipo comum de golpes por celulares é sobre o sequestro de um familiar. Padrilhas especializadas, inclusive algumas de dentro da cadeia, descobriam dados pessoais de algumas pessoas e ligavam para a residência, para telefones móveis, dizendo que estavam de posse, em poder, de pessoas sequestradas e pediam resgate. E as pessoas acabavam depositando os valores pelo resgate e depois descobriam que tudo não passava de um golpe e a pessoa que teria sido sequestrada, na verdade, estava em lugar seguro e não estava sendo vítima de nenhum sequestro. Quem recebe mensagens assim ou ligações deve fazer um boletim de ocorrência. O risco é, do seu nome, ficar vulnerável a outro tipo de fraude. O que é que a gente orienta? As pessoas que forem vítimas dessas ligações, procurar a polícia fazer um boletim de ocorrência para se respaldar lá na frente de uma futura fraude. O Conselho Regional de Psicologia da 20ª Região realiza concurso público com 403 vagas em cargos de níveis médio e superior. O Conselho abrange os estados do Amazonas, Roraima e Acre. São três vagas imediatas e 400 para cadastro de reserva. Os cargos de nível superior são para analista, técnico fiscal. As vagas de nível médio são para assistente administrativo e técnico administrativo. As oportunidades são para Manaus, Porto Velho, Boa Vista e Rio Branco. As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de julho pelo site www.quadrix.org.br. O concurso terá validade de dois anos e poderá ser prorrogado uma vez por igual período. Atualmente, 40 pessoas compõem a Academia Paranense de Letras. Antes desses, outros escritores deixaram seus nomes na história e na memória literária do Pará. conheçam os grandes nomes que já fizeram parte da Academia. E o batuque batendo e a cantiga cantando lembram na noite morna a tragédia da raça. Mãe preta deu sangue branco a muito senhor moço. O trecho do poema faz parte da obra Batuque de Bruno de Menezes, escritor conhecido nacionalmente, mas que nasceu aqui no Pará, no bairro do Jurunas, em Belém. Bruno de Menezes é um dos imortais da Academia Paraense de Letras. Suas obras são estudadas em todo o Brasil. Ele produziu e presenteou a sociedade com conhecimento. Mas ele não está só nessa herança. São muitas as pessoas que deixaram grandes obras e muitas as que continuam essa jornada. Seria até difícil de a gente citar e seria também um pouco perigoso porque a gente poderia esquecer alguém. Mas assim mesmo, eu fiz aqui uma relação de alguns membros, iniciando pelo nome do fundador, que é o Domingos Antônio Raiol, o Barão de Guajará, que presidiu a academia por algum tempo. Mas tivemos já mais recentemente, por exemplo, uma figura ilustre como o Benedito Monteiro, grande escritor, que tem uma literatura fantástica voltada justamente aos costumes paraenses. Como é o caso também do Bruno de Menezes, com o seu Batuque, que realmente é uma coletânea de poemas belíssima. Temos o Jorandir Bizer, que faleceu recentemente, o maestro Waldemar Henrique, o Oswaldo Orico, que foi um, parece muito ilustre, foi deputado federal. O Zeno Veloso, por exemplo, na geração atual, que é um homem que alçou outras fronteiras e está hoje considerado como um grande mestre em qualquer lugar do mundo. O meu pai, Otávio Meira, fez um livro, Memórias do Quase Ontem, em que ele conta a história da nossa cidade, do nosso estado, numa determinada época. O meu tio, Céssio, que foi... Céssio, o Sílvio também, que foi um grande escritor, teve muitas obras. E o Clóvis Meira, que foi presidente também da Academia Paraíse de Letras, também meu tio. O Maestro Isoca, lá de Santarém, que fez composições belíssimas e contribuiu muito com a nossa história da Academia. O Jarbas Passarinho, que foi governador, ministro de quase todas as cadeiras. Napoleão Figueiredo, que foi um grande antropólogo. Temos ainda o Eustáculo Azevedo, que foi um poeta e jornalista. Dom Antônio Lustosa, Aí começa a carreira dos bispos aqui dentro da Academia. Depois veio Dom Alberto Ramos. E temos agora o padre Ronaldo Menezes, que está lá conosco e que também representou a Igreja Católica na Academia. Anunciada Chaves, grande mestra, foi minha professora no Colégio Modesto. O Alonso Rocha, foi príncipe dos poetas, recentemente falecido, foi nosso presidente também. Assim como o Jorgenor Franco, que também antecedeu a ele como príncipe dos poetas e que foi também presidente da Academia Paraense de Letras. A herança cultural é a base da sociedade. Todas as pesquisas e obras permitem o olhar voltado ao passado, mas alicerçando o futuro. Nós não poderíamos existir se não houvesse justamente esse intercâmbio, esse interrelacionamento nosso com a comunidade. E principalmente com a comunidade jovem, porque é necessário que a gente crie os futuros dirigentes da nação. E só se pode ter realmente um país desenvolvido se os nossos dirigentes forem homens cultos e que tenham embasamento cultural e que tenham já uma vista daquilo que foi feito no passado para projetar para o futuro com eficiência, o que é fundamental para a difusão cultural no país. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho